Amiga, eu falei assim... Não, porque tava muito quente. Que isso? Que isso? Não disse não. Vocês passaram e sentiam calor. Ficou bonitinho, não ficou amigo? Vocês estão de brincadeira com a gente. Tá calor, a gente jogou água. Vocês estão calor? Deixa eu perguntar uma coisa. Quem que gostou? Fui eu. Fui eu que você não vai jogar água. Nossa, sentiu um calor tão grande na hora que vocês passaram. Agora o problema é que a gente está indeciso. Quem que a gente escolhe? Ou a espuma ou a água? O que que apaga o fogo? Fala pra mim. A água. Mas o que que imploma? A espuma, né? O que fica, né? É. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho uma proposta pra vocês. Já que vocês, vocês são tão ousados assim, né? Sim, a gente é. Tira a Paroimpa e quem ganhar... É sério isso? Vai ganhar a mim, a minha amiga E tem mais outro esperando. Mas olha só. É só pra quem é muito bom e se garante que tu vai fazer. Ah, eu, eu, eu. Se não, não faz. Se garante? Por que que você acha que é um viado? É um maluco de água. Sabe por quê? Vamos falar zero em um? Zero em um. Zero em um não. Zero em um não. Zero em um não. Zero em um não. Ela tem que escolher, né? E a melhor de três, o que tu acha? A melhor de três ou a melhor de quatro? Eu vou escolher. Você é minha ousada, hein? Eu? Aham. Eu quero escolher. Únido, 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 Únido. Não faltou nada. Não faltou nada. Não faltou nada. Porque eu tenho a certeza que eu escolhi. Eu estou te esperando. Você sabe ali na esquina? Naquele lugar onde ele é bem movimentadinho. É um moleque. Sim. Então. Vai estar eu, a minha amiga Larissa, e tem mais uma amiga que eu não vou nem falar o nome pra ficar na surpresa. Tá bom. Só vamos ver se você vai. Eu vou estar lá. A sua amiga caladinha por quê? Pode. Você pode só tirar a espuma, um pouco? Você tira bem. Bem. Não quer o nosso telefone? Não. A gente quer... Lá. Tchau, tchau. Tem que ser triste, cara. Ah. Vai, né, irmão. Tem que me confiar. Eu falo pra você que a espuma dá bom. Eu estou indo de água. Se você fizer o cimentão, ela vai atrair algo de ruim pra mim. É. Para com isso. Vamos lá. Eu vou no telefone dela. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Vem vindo. É... Então é você que a gente está esperando? É, sou eu mesmo. A Aline já está aí? Sim. Você tem encontro aqui hoje, né? É, isso mesmo. Estou sabendo. Vem vindo. Obrigada. Vem vindo. Pode entrar? Posso entrar? Claro, deve. A gente deveria entrar. Inclusive... Está muito ansiosa, gente. Sim. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você tá nervoso? Não, eu só tô com calor mesmo. Olha como se ele tá suando a mão dele. É calor, só. Será que tá suando em outro lugar também? Não, tá não. E o que você tem aqui no bolso? Meu celular. Tem uma coisa... É, tem uma... É, o celular, o celular. Ih, tem outra coisa aí, ué. Não tem nada, tem nada. Tem outro celular? Deixa a gente ver. Por que a gente não tá ligado? Vamos fazer um brinde, vamos fazer um brinde, um brinde. Ah, então tá. Pega, vamos fazer um brinde. Pega, vamos fazer um brinde. Vamos brindar o quê? Vamos brindar a esse lindo... A felicidade. A felicidade, assim, né? É. Porque eu gosto de brindar a felicidade assim, galera. É, eu preciso ir no banheiro. Como é? Eu gosto de brindar pra ter machão, assim. Tá bom, eu também tô empolgado, mas eu preciso ir no banheiro, tá bom? Vai, vai, vai no banheiro, vai. Vai muito no banheiro. Tá doendo com calor. Ai. O que diabo? Preciso de ajuda? O que você tá fazendo aqui? Que é banheiro dos homens. É? É. Mas eu vim te ajudar, amor. Vim te ajudar? Não, não precisa de ajuda, não. Você sabe que você não pode estar aqui, né? Ué, eu vim te fazer companhia. Fazer companhia? Você tá no banheiro errado. O banheiro das mulheres do outro lado. Calma, você tá muito nervoso. Você esqueceu onde você tá? Ah, eu vim te ajudar. Ahn? É assim? Olha assim. Volta aqui. Olha ele. Calma. Temos todo o tempo do mundo pra você. Mas o que que foi? Tinha uma menina dentro do banheiro. Ela tava no banheiro erradão. Ela tava no banheiro masculino. Não é pra contar. E ela conseguiu me atacar. É ela aqui, ó. O que que você fez nele, hein? Conta pra gente. Ela me atacou. Eu peguei ele assim. É? Eu pensei que você te peguei um peço pra ela aqui, assim. Calma aí, para aí. Não peguei assim. Calma aí. Deixa eu dar uma coisa pra você. O que que foi? É... O que que tá acontecendo? A gente tá sentindo você calma. Eu senti a luz de mim. E você? Calma aí. É porque não era pra ser assim, né? Um encontro, é... Não. Você falou pra mim. Tem que ser eu mando que ela veio. E tá. Vamos lá. As três de cima de mais. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Não tem não. As três. Nós da volta das três. Não, não. Não dá pra isso não. Vai, vai, vai. Pera aí. Vou a carreira. É uma carreira. Peraí. E aí? Vai aonde? Dá pressa por quê? Trancar. Vocês vêm trancar aqui, né? Ué? Vocês acham bonito isso que vocês estão fazendo? Ah, vocês... A gente acha bonito? Cadê a chave. Cadê a chave. Você quer a chave? Sim. Mostra a chave pra ele. Mostra. Só nós. Não, peraí. Tem uma condição. O que aconteceu? A gente quer que você evite um cachorrinho. Ah, isso. Vamos imitar cachorrinho? Ah, é? Então você vai... Ah, não vai imitar não? Então você vai ficar aqui. A gente vai continuar fazendo... Agora a gente quer um cachorrinho de quatro. Vai. De quatro, balançando o rabinho. Se calma, você não vai sair. Escolhe. De quatro, balançando o rabinho. Ah, balançando o rabinho. Ah, que bozinha. Foi louco esse cachorrinho. Deixa ele, não vai achar. Vai. Calma. Calma. Eu tô querendo ir embora. Então ela vai se envolver. Agora, pra finalizar. Eu quero um gatinho. Ai. Vai. Ai, eu quero continuar. Ah, não. Esse gatinho tá com fome. Tá. Eu quero beber leite. É, que é leitinho, né? Eu quero miau. 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 Ai, adorei. Só porque você gritou muito bem o gatinho. Acho que você merece. Ele merece, menina. Merece. Deixa ele ir. Deixa ele ir. Deixa ele ir. Vai, gatinho. Vai. Lá fora é um titrão. Aqui é gatinho, né? Aqui é isso, né? Falta. Vai. Vai. Que louca. Gatinho cansado. Ah, meu Deus. Tá rindo do que é eu, doido? Vai, lobinho. Mita, tá fazendo rindo. Que negócio é esse, moleque? Você tá falando aí? Mita, cachorrinho. O que é isso aí? Tô sabendo não, cara? Não, não tô sabendo de nada não. Tô bambando na internet. E bambando com o quê, pô? Tá ficando louco? Vou te contar as novidades da mulher lá. Peguei as mulheres de jeito, tudo. Novidade? Só tratei as três. Tem certeza? Um migacinha, chegou. Pimba. Tem certeza? Certeza. Não acredito, não. Você tá vendo o vídeo? Não. Vai em cá. Volta aqui.